Eu preciso a sua ajuda. Faça este vídeo chegar a um grande número de pessoas, incluindo secretários de missões, departamentos de missões de igrejas espalhadas no Brasil todo. Eu acabo de receber de um querido irmão na Índia, em Manipur, meu colega no Transform World. Já viajamos para alguns lugares nesse mundo. E ele enviou-me imagens do que está acontecendo em Manipur. Somente nesta semana, mais de 100 igrejas foram queimadas. Mais de 200 cristãos foram assassinados em uma semana. Mais de 80 vilas foram totalmente destruídas com fogo. 1.500 casas, aproximadamente, de nossos irmãos cristãos foram destruídas. Cristãos, meiteis e cuques estão sendo dizimados por meiteis hindus. Muitos já foram para as florestas, como podemos ver aqui. Estão orando de forma fervorosa. E muitos que estão orando aqui perderam queridos, porém, não perderam a fé. Estão orando com confiança. Vamos nos unir a eles. Interceda por nossos irmãos e irmãs em Manipur, na Índia.